Boa noite, está no ar mais um programa da série Política Estudantil. O nosso entrevistado de hoje é Danilo Cortes, é coordenador do curso de comunicação social da Universidade Federal do Paraná. Danilo, você entrou, iniciou a sua vida estudantil em que ano? E aonde? Bom, eu posso dizer para você, deixa eu corrigir primeiro uma falha sua, que eu não sou coordenador do curso, eu sou chefe do Departamento de Comunicações e Ciências Sociais. Só um esquivo, um falha não. Bom, a minha vida universitária começou realmente em 1951, quando eu ingressei no curso de História Natural, onde fiquei um ano. Depois, mais tarde, eu fiz Filosofia, na própria nossa universidade, onde eu terminei em 1957. E em 1955, eu entrei no curso de Direito, onde fiz Política, através do Centro de Acadêmica do Simas, e no curso de Filosofia também, e no próprio, hoje, DARP, antigamente Diretório Acadêmico de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade Federal do Paraná. Danilo, qual a diferença da política estudantil que você, do início da tua vida estudantil, universitária, com a política atual agora? Bom, eu acho que é uma diferença muito grande. Acredito que, no meu tempo, havia mais fidelidade aos ideais de que cada um defendia. Hoje, eu vejo uma diversidade muito grande de grupos, sem uma definição ideológica, assim, exata. Hoje, parece-me que há muitos grupos sem uma definição, parece-me por interesses mais de poder, uma coisa assim. No meu tempo, havia apenas dois grupos distintos, ideologicamente. Seria um chamado de centro, ou, às vezes, até chamado de centro-direita, e o grupo de esquerda. Era exclusivamente assim, e todos realmente eram idealistas e lutavam pelos seus princípios. Hoje, eu acho que não há bem isso. O estudante hoje está muito apático. Certamente, por causa desses, desde o tempo da Revolução, de 64 até agora, se formaram algumas gerações que não puderam, efetivamente, desenvolver a sua atividade política. Me parece que a política estudantil deu vários políticos que atuam na atualidade. Eles estão na vida política com um certo destaque. Você, além do Zé Richa, você poderia estar aqui... Ah, não tenho dúvida nenhuma. A política universitária, na minha época, era uma verdadeira escola para a verdadeira, o que nós chamamos, política. Porque, efetivamente, hoje nós vemos grandes nomes aí, com destaque, na política nacional, na política mesmo regional. E todos tiveram essa escola nos centros acadêmicos, nos diretórios acadêmicos, e na UPE, e na UNE. Hoje, o que está ocorrendo é essa divisão de estudantes em grupo, colocando o ensino em segundo lugar.